Atlético, gol do Gazal, um para o time do Vila, gol do Marloni, 137.420 reais, a renda público do jogo, 7.920 pessoas, o Vila Nova lidera. Adson Batista falando, vamos lá. Foi um empate já no finalzinho da partida, que doeu na torcida atleticana, mas pelo que desenvolveu, o que o time apresentou hoje diante do rival, foi um futebol que dá a sensação que nada está perdido para o Atlético ainda na temporada. Primeiro que nós tivemos alguns problemas, porque nós não competimos como competimos hoje, né? Alguns jogos realmente a gente ficou abaixo, né? Mas também o Atlético foi muito bem no jogo, jogou com um time muito certinho, time que está muito organizado, defende muito bem. A gente tem que reconhecer isso. Hoje, os dois times aqui, o Vila com condição maior, tem condição de chegar na Série A. O campeonato ainda está no começo, o campeonato ainda está no final do primeiro turno, então dá para a gente ter uma reação. A vitória era mais importante para nós, até pelo que nós apresentamos no segundo tempo, né? Mas, infelizmente, teve ali uma desatenção, que a gente podia ter marcado pressão a bola, não pressionou, e aí eles estão num momento realmente iluminado, o time está muito bem posicionado, muito organizado, muito difícil de entrar no Vila. O Vila realmente está fazendo um grande campeonato, eu tenho que reconhecer, isso é uma realidade. Agora, ponto, né? Reconheci tudo do adversário. O Atlético foi muito esculhambado pela nossa imprensa, por muita gente. O Atlético tem um histórico de sempre reagir e consertar os seus próprios erros. Mas aí as pessoas já começam a duvidar de tudo, nada no clube presta, ninguém presta. Não é assim. Infelizmente, é muito torcedor de resultado, porque o torcedor de verdade é o que torce para o clube, é o que veio aqui hoje. Porque o torcedor de resultado não veio porque ficou com medo de vir. Porém, o Atlético está vivo no campeonato. Se a gente consegue ganhar o jogo, estava a seis pontos do líder, né? Tudo bem, tomamos o gol num jogo muito bom, principalmente no segundo tempo, porque estava muito quente no primeiro, no segundo tempo foi um jogo muito bom. A gente tem que reconhecer. E placar merecido, né? É evidente que tem muito torcedor no microfone, muito torcedor que coloca o Vila até como coitadinho, que não chegou na Série A. O Vila não é coitadinho. Está fazendo um campeonato para chegar à Série A. Mas tem quatro vagas. O Atlético também vai brigar por uma vaga. Então, a gente tem que ser racional nesse momento. As pessoas que formam opinião não podem ser torcedor. Tem que ser realistas. Foi um grande jogo de duas equipes que podem chegar. Esse é o meu pensamento. Hoje o Atlético teve 18 jogadores relacionados. O Alberto Valentim, pelo que a gente acompanhava do campo, tinha dificuldade até na hora de fazer a substituição. Pensava muito, acabou que nem utilizou a cinco. E aí não tem como não te perguntar sobre o mercado. Abre na segunda-feira. Como é que vai ser a postura do Atlético? Tem novidade e outra. O Ramon não ficou no banco por quê? Nós temos novidades, sim. E alguns jogadores, podia ter até 22, mais jogadores. Mas, dentro do que o treinador quer usar, a gente também está preservando jogadores que, às vezes, têm um grande salário, não passam por um bom momento. Daqui a pouco, dá uma rodada, vai ali, se recupera. Futebol é momento. Então, o Atlético trabalhou normal. E acho que as mexidas foi dentro do que o time pediu. O time vinha bem, jogando muito bem. Aí o jogador sente uma cãibra, o outro sente o desgaste do jogo. Por exemplo, o Tubarão, muito bem de novo, nas duas funções. Sentiu. Talvez se ele estivesse ali no jogo, mais inteiro, talvez nós nem tomássemos o gol, que foi ali no setor, apesar que o menino estava com dois. Mas ele estava muito inteiro no jogo. Às vezes, antecipava, porém, futebol não é ciência exata, né? Eu sempre digo isso. Mas, a gente tem que entender que o Vila também mereceu. Foi um grande jogo. E nós temos que reconhecer isso de duas grandes equipes. O Vila está numa pontuação muito boa. Por que está fazendo um campeonato muito bom? Nós oscilamos, estamos pagando o preço. Então, nós vamos ter que fazer um segundo turno melhor, com mais coragem, com mais ousadia. Esse jogo foi bom para mostrar que o Atlético tem condições. É evidente que ajustes vão acontecer. E nós vamos trabalhar muito para isso, nessa janela. Não vou encher aqui de ex-jogador. Não vou trazer aqui nome só para agradar. E depois não dar retorno. Nós vamos tentar trazer jogadores com saúde, jogadores com perfil, para poder dar uma competitividade que nós precisamos em segundo turno. O Alisson, quando o Valentim optou por tirar o Ronaldo, ele foi bastante contestado. Após mais um jogo do Ronaldo, fica difícil tirar o Ronaldo do time titular agora? Você já respondeu. Tudo é feito de oportunidades. Evidente que o Ronaldo e muitos jogadores não vinham bem no momento. O treinador busca alternativas. Isso é natural. Mas hoje, ele foi fundamental. Teve uma bola lá que estava impedida, mas teve uma outra lá, cara a cara, que nós fomos abertos para o ataque. Perdemos a bola lá, que o cara chegou na cara e ele fez uma defesa milagrosa. Depois, ele saiu jogando por dentro. Errou, porque eu não gosto disso. Eu gosto do cara quebra lá na frente, correr risco, mas ele se recuperou. E no contexto geral, fez uma grande partida e foi primordial para a gente ter esse resultado. Alisson, você falou que vai apresentar novidades. Falou também que não vai trazer qualquer um. É uma espécie de autocrítica também? O elenco do Atlético pode melhorar com mais contratações? Olha, autocrítica, não. Porque não tem que provar nada para ninguém. Nós somos vencedores. O time do Atlético, essas oscilações, vai acontecer em qualquer time. Às vezes, você faz um time no papel fantástico. Chega aqui, o cara não encaixa. Ah, minha mulher não adaptou. Ah, eu não estou me sentindo bem. Porque jogador hoje, desculpa a palavra, muito jogador é Nutella, é zona de conforto. E a gente tem que mexer. Com a janela, nós tivemos que sofrer um pouco, porque não tem como você mexer. Aí você fica aí, às vezes, patinando. É uma realidade, não estou aqui reclamando. Mas a gente tem que ser realista que a janela atrapalhou, porque alguns jogadores não deu a resposta. Alguns jogadores estavam devendo para o Atlético. Ah, pode até ter jogado bem hoje, mas não fez um bom primeiro turno. Isso é realidade. Mas ficou claro que pode mais. Quando compete, quando joga de igual para igual, quando se impõe. Nós pegamos uma equipe muito arrumada, muito organizada, muito reativa. Defende muito bem. Para entrar hoje no Vila é muito difícil. E tem uma defesa muito alta. E nós conseguimos fazer o gol no jogo aéreo, porque no jogo, durante o jogo, vai ter uma falha ou outra. Isso é natural. Conseguimos fazer o gol na hora importantíssima do jogo, mas faltou maturidade para marcar pressão aqui. Não deixar o jogador chegar para cruzar a bola. É os detalhezinhos que faz o futebol, sendo que o Vila podia perder hoje com tranquilidade. E nós precisávamos muito mais ganhar pela situação nossa na tabela. Para quais posições você está buscando reforço, Adson? Nós estamos tentando buscar para quase todos os setores. Não vai chegar um caminhão de jogador. Tem algumas negociações em curso. A gente precisa reforçar o meio campo, mais um pouco ali na zaga. E buscar também dar uma rodagem. Tem alguns jogadores nossos que estão sendo sondados para a Série A. Tem um ou dois que eu não... Às vezes eu até aceito fazer essa rodagem para ver se o cara volta num nível melhor, porque nós investimos. Então vamos ter equilíbrio, preparar, valorizar esse ponto, porque nós jogamos com a equipe, uma equipe muito organizada. E volto a dizer que é um candidato seríssimo ao acesso, porque no momento está sendo muito competitivo. Você perguntou que foi tranquilo, Adson? Foi tranquilo, foi beleza, jogo bom, como sempre, porque a gente tem a obrigação de receber bem as pessoas. E o mais importante é que o Atlético mostrou sua força. Não foi um time previsível, não foi um time coitadinho de que ia tomar gol a qualquer momento. Nós jogamos com a equipe que está mais organizada que a nossa. Mas em alguns momentos nós fomos muito melhor, isso é normal, porque nós estamos jogando em casa e temos qualidade para isso também.